Tudo bom? Tem alguém que sabe quem sou eu aqui? Certo, alguma pessoa. Tudo bom, você sabe? Você tava aqui no show, não tava? Você participou do show, não participou? Ah, vai postar seu vídeo, vai ficar famosa. Não vai, não, nem eu tô, imagina você. Eu sou mágico e comediante, eu mordo com o Rodrigo Marques. É, às vezes a vida é triste, às vezes a vida é... Ah, mas eu tô muito feliz de vir aqui porque ele me paga pra vir aqui. Com cocaína. Mentira, é só uma coisa. Ah, eu... Eu sou mágico mesmo, é sério, sabe? Tudo bom? Como você chama? Bruno, já me conhece também, né, Bruno? Fica tranquilo. Pelo momentinho, meu coração ficou até feliz. Que interessante. Bruno, conhece as caras do baralho? Conhece? Conhece? Pensa uma carta. Tá pensando? Shhh... Tá pensando? Não, quiser bater palma que é difícil fazer. Primeiro show que vai ser. Bruno, pra primeira vez, pode falar a carta que você pensou, que vai ser essa carta aqui. Pode falar. Dois de paus. Incrível, Bruno. O compasso de mágica. Dois de paus que você pensou. Se transforma na dama de hoje. Não sei que é mágico, não sei que é bom, né? Tudo bom, senhora? Tudo bem com a senhora? A senhora tá ligada com o coronavírus e tá solto, né? É com a senhora mesmo. Esse é o bom lugar pra senhora estar hoje. Um lugar com muita gente assim é perigosíssimo, né? Cê viu que tão falando que o coronavírus é uma arma química? Ai, que terrorista é esse que só mata velho, né? É o INSS, entendeu? É o Anjo Zé que ficou puto, tá na marinha e falou... Vai na desgraçada! Ô, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tenho uma dificuldadezinha. Que eu tenho na língua presa. Ah, o que é roubar? Cê não me dá? Cê é fogo? O que que é? É o Jogger, sabe? Cê também tem? Geralmente quem tem ri, que segue no comecinho. Tudo bom, mano? Como cê chama? Lucas. Lucas, cê tem como que lê? Ah, três. Depende. Cê vai, pelo jeito, com todas, né? Pô, o alfabeto me dificulta um pouquinho. Ô, Lucas, eu tenho com R. Eu, quando eu era criança, eu falava Pali, Lato, In The Place. Agora eu acredito que você fala certo, ó. Pare. Rato. T3. Tá, T3 eu não falo muito bem da nada. Mas nem me importa falar errado, Lucas. Não sei se você se importa, mas nem me importa. O que me ri, é que sempre depois que eu falo, sempre tem um amigo arrombado do lado, aí ele pega e fica assim... Clinta o quê? Trinta o quê? Trinta o quê? Faz não, Pau B. Fala, 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 fala. É uma merda. Ou senão tem uma menina que acha bonitinho. Você tem uma menina que acha bonitinha? Fica assim... Que bonitinho. Esté na minha presa, é? Fala alguma coisa do poder e fala. Isso é uma merda. Porque isso é uma deficiência, amigo. Você não pode ver isso com as pessoas. Eu não vejo ninguém chegar na outra pessoa e fazer assim... Ah, que bonitinho. O senhor tá apléxico, é? Anda, Pau B. Anda. Ah, caiu. Vocês não fazem. Ou, por exemplo, eu não posso contar nenhuma história pra ninguém, porque ninguém me respeita. Ninguém dá atenção no que eu falo. Pode falar pro meu pai, que é a pessoa que me ama. A pessoa que tem que me escutar. Chegar no meu pai e falar assim... Pai, pelo amor de Deus. Pai... Preciso muito de sua ajuda. Eu fui sair com uma menina. Aí, de repente, eu acordei numa banha de gelo sangrando no motel. Aí, eu fui pro hospital. Falei, Fernanda, o que aconteceu? Ela falou, roubaram o seu rim. Falei, meu Deus. Vocês roubaram o meu rim. O que eu faço? Ela falou, não sei se não é mágico. Faz uma mágica. Falei, não, sua puta. Não é assim que funciona. Ela falou, vai atrás dessa menina, então. Fui atrás dela. Achei. Ela falou, moça, roubaram o meu rim. Ela falou, roubei. Eu falei, você me devolve? Ela falou, tô vendendo. É 33 mil reais. Ela falou, pai... O senhor tem? 33 mil reais. Você tá vendo? Eu olhei pra mim. Quinta o quê? Porque não presta atenção. Aí, você deve estar pensando assim, o Caicel já é um adulto, né? Por que você não procura uma fonoaudióloga? Porque eu não preciso. Não é sério. Porque a minha irmã, ela é fonoaudióloga. Formada pela USP. E ela também tem a miga presa. Olha que bota. Não serve pra nada. É igual a nutricionista gorda. Ninguém vai. Não tem credibilidade. Eu nem consigo falar credibilidade. Não. Se você achar que era minha irmã, eu falei assim. Olha, lindo. Qual que é o certo de falar? É 53? Ela falou, acho que não, Caicel. É burro. O certo é 53? Não adianta. Não, tem profissão que não pode. Tinha que ser proibido. Fala pra você mesmo. Tinha que ser proibido. Fono. E policial. É que ela não pode. Você imagina o policial que tem que ter autoridade. Pra prender um bandido. Você imagina o policial que chega lá na sala e fala. Balado, você está preso. O Cebolinha foi prender o maluco. Olha que bosta. Não dá. Nunca tomei Guaraná na minha vida. Eu peço que esse garçom não entende. Eu falo, você viu o Guaraná aí? Ué que é isso aí. Fala, Guaraná. Fala, não entendi. Fala, pode ser Pepsi. Eu que me entendi. Bom dia. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu vim aqui te pedir um favorzinho muito especial. Que agora nessa época de quarentena e ninguém podendo sair de casa, todos os meus shows foram cancelados. Então, Caio, como você vai sobreviver? Vai ser Uber? Também não. Porque se for Uber vai morrer também. Que pra pegar uma doença é fácil. Então o que vai ser minha vida a partir de agora? Fazer vídeo pra vocês. Então eu preciso muito que você que assistiu até agora, por favor, deixa o like. A minha única fonte de renda é isso aqui. E também um pouquinho de assalto. Mas vocês não podem saber disso. Por favor, deixa o like. Se inscreve no meu canal. E agora tem a opção pra você ser membro aqui no meu canal. Pelo menos durante essa quarentena. Porra, me ajuda. É baratinho. É 7 reais que você vai me ajudar pra não virar um mendigo. Tá bom? Eu tô falando de verdade. Eu tô rindo, tô aqui com essa alegria. Mas é de desespero. Se eu ficar aqui mais um mês sem receber. Minha esposa separa de mim. Por favor, me ajudem. Pelo menos deixa o like. Às vezes nem quer ajudar com doação. Deixa o like, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês. E vamos ter vídeos novos no canal. Agora vai ter gameplay. Vai ter tudo que se faz numa quarentena. Tudo que você pode fazer pra passar esse tempo. E ganhar uma dinheirinha, tá bom? Preciso de... Deixa o like, por favor. Não custa nada, cara. Vou esperar você dar o like. E não vai dar mesmo, né? Não vai dar. Até que eu vire mendigo mesmo. Vai acabar os vídeos. É isso. Vou virar mendigo. Obrigado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.